Fala, gurizada! Beleza, turma? Como que vocês estão? Estamos indo lá agora ver a Triton, turma. O povo já tá perguntando como que ela tá. Confesso que eu também já tô ansioso, que ela demorou um pouco mais do que a gente imaginava, porque teve mais coisas pra fazer na suspensão do que a gente imaginava também. Já trouxe uma mola nova pra colocar nela, a suspensão foi toda feita. É, eu confesso que eu não imaginei que teria tanta coisa assim pra fazer, mas como tinha algumas coisas que já tava meia boca, a gente já resolveu fazer tudo, gurizada. E como a gente vai colocar um pneu bem maior do que o que tá nela, tinha muita coisa que tava boa, dava pra rodar. Lógico, o carro não é zero, então as coisas tem um desgaste, né? Mas tava bom ainda, só que já tava ali meia vida. Se fosse pra continuar do jeito que tava, durava um tempo. Mas como o pneu que a gente vai colocar tem muito mais peso, eu já preferi trocar tudo, eu já achei melhor trocar tudo. Pra não ficar parando depois, sabe? Senão ela ia ficar aos pouquinhos estragando essas coisas que tava meia boca. E como eu não sabia se ia durar uma semana, um mês ou um ano, já resolvemos fazer tudo. E tinha algumas coisas também que tava só de um lado, mas suspensão eu sempre gosto de trocar o par, turma. Eu nunca gosto de trocar, tipo assim, bandeja só de um lado, amortizador só do outro. Eu acho que essas coisas funcionam juntas. Então tem que ser trocada em par. Trocamos tudo. E ela já tá montada com calço dianteiro maior, gurizada. Ela já está mais alta. Ainda não fizemos o bodylift, mas ela já está montada. Eu preciso pegar ela agora, levar pra fazer alinhamento, cambagem, caça, e deixar ela arrumadinha. Porque o bodylift não altera a suspensão. Então eu quero deixar ela arrumadinha agora na suspensão pra ver a altura que ela ficou. Aí a gente vai fazer o bodylift. O plano era ela ficar pronta essa semana, mas já é quinta-feira e não fizemos ainda o bodylift. Provavelmente não vai ficar. Então a gente vai chegar ali agora na KMP Off-Road. Chegamos aqui no barracão deles. Vamos visitar ela, gurizada. Eu tô ansioso pra ver se deu diferença, se deu tudo certo. Tudo tá sujeito, né? Quando a gente mexe alguma coisa assim, tudo tá sujeito a ver como que fica. Como eu nunca tive triton, eu não tenho aquela experiência toda. Então tudo a gente tá sujeito a primeira vez, sabe? Descobrir alguma coisa nova. Olha a baita aí, gurizada. Deu diferença já, ó. Consegue ver? Ó como que a frente dela tá mais alta. Isso que eu queria, ó. Queria nivelar a dianteira com a traseira. Ela tava muito autônoma. Pro meu gosto. E aí, Will? Bão? De boa. Tô vendo aqui a baia tá lá. Tem que fazer cambagem ali, ó. Como que fica o torto. Tá vendo? Tem que fazer cambagem. Isso é normal. Levantou bem a frente, cara. Eu tava achando ela muito verdureira, assim. Que a frente dela na baixa, sabe? Muito do horário. Olha lá, ó. Calço novo. Maior. Agora. De três centímetros. Suspensão toda feita. Agora, por que eu quero alinhar? Porque como ela tá tudo torta. As cambagem dela, o alinhamento. A gente não sabe a real altura, entendeu? Eu quero levar ela pra fazer alinhamento certinho. Pra ver realmente a altura que ela ficou. Vamos entrar por baixo dela aqui. Vê se a gente consegue enxergar as coisas que foram feitas, ó. Vamos ver aqui. Olha lá, gurizada. Olha lá, gurizada. Ó, pivô novo. Buxa nova. Mola nova. Buxa de bandeja nova. Olha lá, bieleta. Vamos ver aqui, bieletinha. Olha lá, bieletinha. Trocadas coifas. Terminal axial novo dos dois lados também. Olha lá, essa aqui é zero. Olha lá, bieletinha zero. Cara. Ficou bonita. Mas ainda não é o final, turma. Já poderia deixar ela assim. Ficou bem mais bonita. Só que... Eu quero 315. Já está comprado os pneus. Pra eu colocar, eu preciso erguer ela na gabine agora. Que vai ser agora o que vai dar mais diferença, ó. De perfil que dá pra ver certinho, ó. A diferença que ela ficou. Olha lá, ó. A frentona como ficou mais alta, ó. Ficou mais alta a frente dela, é. Vamos ver se essa aqui está muito torta também, a cambagem. Tá um pouco também, ó. Tá tudo fora, gurizada. Ela está desalinhada. A cambagem está errada, com certeza. Mexeu, né, na geometria. Quer marcar de mão. Só lavar. E aí? E aí? Bom? Bom? Estou olhando aqui. Deu bastante diferença na frente dela. Levantou bem. Você chegou a sair daqui com ela ou não? Saí, deu uma volta. Tá rodando de boa ou ficou muito dura? Mesma coisa. Ah, então tá de boa o negócio dos batentes lá, que você falou que estava pertinho, mas dá pra usar assim. O batente está inteiro, então, né? Está inteiro. Está encostadinho lá, mas está no limite. Turma, é o seguinte. Descobrimos aqui uma coisa, que a gente já estava desconfiado, tá? Eu esperei montar, a gente esperou montar, pra ter certeza, e agora a gente tem certeza, gurizada. Seguinte, ó. Repara aqui comigo, ó. A gente consegue ver claramente que o agregado ali, ele está mais baixo do lado esquerdo. Entendeu? E essa diferença de altura que tinha nos dois lados, a gente achou primeiramente que era a mola cansada. Eu já corrigi, trouxe uma mola nova pra pôr do lado do motorista. Os amortecedores, a gente inverteu de lado, então esse amortecedor é o que estava no motorista e esse é o que estava no passageiro. E a diferença continuou, gurizada. Conversando com a turma, eu descobri uma coisa. Toda Triton é mais baixa do lado do motorista. A gente consegue ver. Aqui, ó. Tem um... Repara aqui que tem um espaço, né? Aqui nesse batente, tá vendo? E repara aqui que não tem esse espaço. Está encostado o batente. Então quer dizer que essa bandeja aqui está mais pra cima. Então quer dizer que ela está mais pra cima, esse lado está mais baixo. Entendeu? E os calços são exatamente do mesmo tamanho. As molas, essa aqui está até um pouco maior do que essa. Os amortecedores também foram invertidos de lado. Então que conclusão que a gente chegou, gurizada? Conversei aqui com meus amigos tritonzeiros. Liguei aqui pro Marco, conversei com o Juninho. A maioria das Triton tem o lado do motorista mais baixo. E o próprio Thiago já vendeu muito calço de um centímetro pra triton original que o pessoal faz a suspensão e coloca um calcinho do lado do motorista pra corrigir essa diferença. Ninguém sabe explicar exatamente o porquê. Talvez o tanque é do lado do motorista e o passageiro anda mais sozinho. Só que daí isso iria só confirmar um desgaste da suspensão. Como é tudo novo e a mola foi trocada, não é desgaste. Ela já vem assim. Talvez por um projeto, alguma coisa. só que eu não quero essa diferença. Talvez isso até melhore a estabilidade dela. Todo mundo reclama que a Triton na rodovia ela dá uma passarinhadinha. E assim, eu percebi que a minha não faz tanto, mas tinha algumas reclamações que eu tinha que todo mundo falava que era normal. Então talvez isso seja até corrigido se a gente igualar essa diferença. Então o que a gente vai fazer, gurizada? ela está com calça de três centímetros agora dos dois lados, certo? Está igual, está idêntico. Três centímetros e aqui também. Três centímetros. O que vai ser feito? Vamos colocar um centímetro do lado do motorista para a correção para ela ficar igual. e uma outra coisa que a gente resolveu fazer agora não é necessidade absoluta, mas a gente resolveu fazer pelo bem do carro, a gente vai calçar os pivôs dela. Aqui, olha. Putz, tem que pintar isso aqui, olha. Queimário de solupão no Lava Jato. Está suja aqui, olha. Dá uma gerar nela depois. O pivô ficou um pouco no fim de curso, está vendo? Ele trabalha um pouco angulado. Todo carro quando você põe a calça ele trabalha um pouco assim, é normal. Só que a gente percebeu que se a gente levantar essa bandeja aqui vai diminuir o ângulo desse semi-eixo aqui, vai diminuir esse ângulo, vai diminuir o curso do pivô e por consequência vai melhorar a cambagem dela. Já vai automaticamente corrigir um pouco dessa cambagem que está negativa. As duas rodas ficaram bem negativas a cambagem. Ficou bem negativa. Ficou assim, olha. Se a gente for arrumar isso na cambagem, ela vai puxar a parte de baixo para dentro. Isso vai fazer ela ficar engolindo para a lama de novo. Se a gente calçar a bandeja, em vez de ela fazer assim, ela vai fazer assim. Entenderam a diferença? Então, em vez de empurrar para dentro a parte de baixo, a gente vai empurrar para fora a parte de cima. Vai fazer ela ficar centralizada com a traseira, porque a traseira é de reto, não tem esse negócio de cambagem. com o espaçador ela ficou um pouquinho para fora, não muito, só para dar um charmezinho. E ela também estava assim na frente, mas como eu aumentei a altura, pode ver claramente aqui a diferença da cambagem. Se eu empurrar essa para dentro, vai alinhar com a lata. Se eu empurrar a de dentro para fora, vai ficar igual a traseira. Então, a gente resolveu agora fazer essas duas coisas que não estavam no projeto. A gente resolveu agora fazer isso. Então, eu vou deixá-la aqui mais um tempo. Vamos agora fazer um calço de correção no motorista e calçar as duas bandejas, gurizada. Vai ser mais um passo do projeto que não estava na ideia e a gente resolveu fazer agora. Sentei aqui com o Thiagão para conversar, a gente achou melhor realmente fazer isso. Tanto para o bem do carro, vai diminuir ângulo de trizeta, vai diminuir ângulo de homocinética, vai melhorar a cambagem e vai aliviar o batente da suspensão. Isso vai ter mais curso na suspensão também por conta disso. Eu não queria fazer porque eu achei que iria quebrar, só que a gente parou para olhar como ela iria trabalhar e pelo jeito vai ficar melhor do que se não tiver o calço. Porque mesmo que ela libere mais curso para a bandeja, ela vai diminuir o ângulo da trizeta. Então mesmo que ela trabalhe mais, ela vai trabalhar mais aliviada. E os calços do pivô e vamos colocar. Eu acho que amanhã já dá para pôr isso aí, coisa rápida. Só que amanhã já é sexta, então vai ficar para a semana que vem o body lift. mas... Gurizada, eu falo para vocês, quando eu paro para mexer no carro, eu gosto de mexer nos mínimos detalhes, eu não tenho pressa. Preciso pegar o carro pronto, eu até perco algumas trilhas, alguns passeios, alguns conteúdos quando ela está parada. Só que o que me dá mais agonia é ter ficado sem o carro quase um mês e o carro não ter ficado bom. Então... Opa! Esqueceu o celular? Então para o carro ficar do jeito que eu quero, eu prefiro fazer de uma vez, gurizada. Eu não vou tirar daqui sem estar perfeita. Então agora, vai ficar melhor. Cara, eu estou muito ansioso agora mais ainda porque ela vai mudar. Ela vai ficar diferente, vai ficar alinhada a altura, vai ficar mais alta, o curso da suspensão vai ser diferente, agora ela vai trabalhar diferente, acho que ela vai ficar mais macia e depois o body lift, gurizada. E por último os pneus. Agora eu estou ficando mais ansioso ainda porque vai ser mais diferença do que eu imaginei que a gente ia ter com ela no final das contas. Do chassi ao piso aqui, temos ali 41. Do chassi ao piso aqui, temos 39. Então temos 1,5 de diferença. Essa diferencinha todas as Triton tem e eu não sabia, gurizada. 1,5 mais baixo motorista. Se for contar que ela já tem 1,5 mais baixo mais o meu peso mais o tanque cheio vai aumentar essa diferença no uso, entendeu? Então a gente vai corrigir essa diferença para trabalhar igual. Eu nunca vi esse negócio de ter diferença de altura, tem que ser igual. Para mim tem que ser igual. Eu já vi gente falando que é porque a pista é caída para a direita, ela não anda sempre na rodovia, sempre na mesma posição é igual um caminhão. Então eu quero corrigir isso, eu acho que vai melhorar até a estabilidade do carro. Vou entrar aqui, matar um pouquinho da sardade, vou acabar o vídeo aqui dentro dela, gurizada, aproveitar para dar uma partida, Olha que luzona top, gurizada, colocamos nela, Legalzinho. Da reserva. É isso aí então, gurizada, vocês já perceberam que cada projeto dá um trabalho diferente, que tem coisas que a gente dá mais trabalho do que a gente imaginava ou mais despesas, porque cada coisinha dessas que a gente altera vai ficando mais caro, lógico que tem que ir pagando as diferenças. Então, turma, a única coisa que eu peço para vocês fazerem de graça é se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação na hora que serve vídeo novo e siga lá no Instagram mais ano 67 que todo dia tem vídeo novo aqui no canal e todo dia tem conteúdo lá nos stories do Instagram, gurizada. Então, vamos deixá-la aqui mais um pouco, ó, batendo a saudade aqui, dando uma ligada nela para carregar a bateria, ó. Ó. Cara, é bom ficar um tempo longe que dá até saudade de andar na caminhonete. Ó, tem que engraxar a cruzetinha de novo da direção, ó. Ó, só de ficar parada já começou a fazer um ruidinho. E é isso aí, turminha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto. Ai, que agonia. Quero pegar minha tritonzinha logo.